Fala meu amigo da Loja do Concurseiro, eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática da Loja do Concurseiro. Hoje nós estamos aqui para trazer para você uma dica imbatível do concurso público da Prefeitura de Tucuruí, mais precisamente para você que vai fazer o concurso público de agente de trânsito, tá? O concurso público está aí na praça e a Loja do Concurseiro tem a melhor estratégia para você ser aprovado nesse concurso público. Estou aqui trazendo algumas informações para você perceber com a seriedade que a Loja do Concurseiro trata os projetos na qual ela se insere e nós temos um projeto para te aprovar. E para você sentir como nós tratamos as nossas aulas e os nossos conteúdos, eu trouxe para você algumas questões que quem vai fazer a tua prova é a Fadespe, tá? Que a Fadespe aplicou inclusive agora em concursos públicos recentes, para você poder sentir como é que isso vai aparecer o assunto informática na tua prova. Vamos começar pelas nossas questões? Eu trouxe essa primeira questão aqui para você poder observar o tratamento que a Fadespe dá para o assunto informática. Olha aqui, ele coloca aqui na primeira questão. Sobre os navegadores web, os browsers, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, a URL ftp2.barra-ftp.fadespe.org.br não poderia ser aberta no Google Chrome devido ao uso do protocolo FTP. Olha, essa afirmativa aqui da letra A, ela está errada. Por quê? Todo browser, ele já vem como configuração padrão para aceitar dois protocolos, o HTTP e o FTP. Todos os outros protocolos são inseridos no contexto de interpretação do browser a posteriori, tá? Mas no padrão, ele já vem pronto para entender esses dois protocolos. E Gilson, e eu posso usar no início de uma URL o protocolo FTP? Sim, pode. A URL não obrigatoriamente aqui, ela pode aparecer com HTTP, pode aparecer os sistemas de compartilhamento de arquivos através da própria web, usando um browser, e no início da URL pode aparecer o FTP. Gilson, tu tá falando URL, o que que é isso? URL significa Uniform Resource Locator, é o local onde um recurso é localizado na www. Tudo na www tem URL, foto, vídeo, música, texto, tudo tem URL. Só que a estrutura da URL, ela começa no protocolo a todos os desdobramentos. E no início do protocolo, ela pode ser tanto HTTP quanto FTP. E ele afirma aqui que não poderia ser aberto no Google Chrome. Pode sim. Então esse item A tá errado. Vamos ver a letra B? O principal protocolo utilizado para transferência de hipertexto entre navegadores e servidores web é HTML. Olha, isso aqui também tá errado. Existe uma insistência em quem executa essas questões, tem quem cria as questões para concurso público em querer confundir o candidato com o HTML e o HTTP. HTML é linguagem. Existe uma discussão aí besta entre quem é da área de informática, que HTML é linguagem, não é linguagem, ah, linguagem não é linguagem, é linguagem de programação, é linguagem de marcação. Não te interessa isso para fazer a prova. Interessa que HTML significa Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. HTML é a linguagem que é usada para criar as páginas da web. Presta bem atenção, não importa qual tipo de linguagem quem cria a página use. Para criar uma página da web, o programador pode usar PHP, pode usar Java, pode usar Peer, ele pode usar... ele pode usar a linguagem que ele quiser, .net, asp, ele pode usar a linguagem que ele quiser. Mas lá no provedor, o servidor vai ter que dar os pulos dele para converter tudo em HTML, porque a linguagem que o teu browser entende, tá ok? Então, nesse caso aqui, HTML não é protocolo, como ele afirma. O protocolo aqui seria HTTP. Se tivesse aqui HTTP, estaria certo, mas nesse caso a letra B também está errada. Vamos ver a letra C? Nos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, uma palavra qualquer, digitada aleatoriamente na barra de endereços, aciona o motor de busca, que traz o resultado da pesquisa na internet. Este recurso não está disponível no Internet Explorer. Outra afirmativa que ele faz aqui, que o avaliador da FADESP faz errada também, tá? Presta atenção, a barra de endereços do teu browser, ela é uma extensão da barra de endereços de um site de busca e pesquisa. Por exemplo, o Google Chrome, a barra de endereços dele é uma extensão da barra de pesquisas do site do Google, tá? No Firefox, aquela barra de endereços que tu digita um domínio ali para poder acessar, dependendo da configuração do Firefox, tu pode escolher para ser teu site de busca e pesquisa, o Yahoo, o Google, o Bing, tu pode escolher, tá? Já é uma extensão dele. E o Internet Explorer, a barra de endereços do Internet Explorer é uma extensão do Bing, tá? Que é o site de busca e pesquisa da própria Microsoft. Então, esse recurso está presente também no Internet Explorer, sim. Então, o item C, a gente também classifica como errado. Vamos ver aqui, A, B, C está errado, né? Deve ter mais alguma coisa? Olha só, a gente está percebendo, e isso já era muito evidente no CESP, quem vai fazer a tua prova é a FADESP, tá? Mas a gente percebia isso muito no CESP, uma coisa que a gente chamava de teoria da negação. O que é a teoria da negação na afirmativa? É quando ele chega lá e diz, o programa não aceita, não é possível, não fará, como ele coloca aqui, olha, no caso aqui que ele coloca, sendo que os navegadores web não possuem opções. Quando aparecer a teoria da negação, tá? Ele denigrindo muito, ou então ele elogiando muito alguma coisa, tá? Na afirmativa que ele faz ali, bota logo o teu pezinho atrás e passa a tratar aquilo como talvez aquilo esteja errado, tá? Nesse caso aqui, ele diz que os cookies são gravados, mas os navegadores não possuem opções de excluí-los. Óbvio que existe, tá? Inclusive, o navegador, através das suas opções, das suas configurações, você tem a opção de excluir os cookies, tá? Por exemplo, se tu estiver usando o Internet Explorer, dentro de ferramentas, tá? Opções de internet, está lá logo na aba geral a possibilidade de excluir os cookies. Gilson, o que são cookies? Cookies são pequenas instruções que são armazenadas no teu computador por ordem de algum site na internet. Nem todos os sites copiam cookies, mas existem sites que nem abrem se eles não forem copiados. Os cookies, eles servem para evitar que você constantemente passe por um processo de autenticação para acessar as informações de um servidor. Então, se você já passou por todo aquele processo de conferência de login, de senha, ele vai lá e escreve isso que você já foi autenticado. Toda vez que você pedir para voltar aquele servidor, ele vai lá e procura por esse arquivo, dizendo que você já passou por esse processo e já te conecta direto. Só que alguns cookies que são armazenados, eles servem para monitorar comportamento de usuário também. Ele monitora as tuas pesquisas, o teu histórico, a tua navegação, as tuas preferências de internet, ele consegue monitorar isso também. Nesse caso, nesse ponto, ele já se torna pernicioso. Ele não é um malware, mas ele se torna pernicioso no momento em que ele começa a pegar informações a teu respeito sem a tua autorização. Está claro? Tudo que monte um perfil seu, um dossiê a respeito de informações suas que você não autorizou, isso é ilegal, isso é pernicioso. Só mais uma informação sobre cookies. Cookies, eles podem ser voláteis ou eles podem ser persistentes. O que é um cookie volátil? É quando ele é armazenado no cache do browser, tá? O browser está armazenado na memória RAM. Então, pode aparecer na tua prova dizendo que o cookie é armazenado na memória RAM, ou seja, no cache do browser. Ele se apaga no momento que tu fecha o browser, ou então tu desliga o teu computador. Quando ele é persistente, quando ele é armazenado no HD, dentro da pasta cookies, lá em temporário de internet, ele vai lá e grava no HD. Ele vai permanecer ali até você mandar limpar, ou então até o seu prazo de validade expirar. Ele tem prazo de validade também. Tá ok? Então, nesse caso aqui, ele diz, ele afirma que os browsers não possuem opções para excluir os cookies. Possui sim. Então, o item D está errado. Vamos ver a letra E. Justo só pode ser essa, né? Positivo. Vamos ver. No Google Chrome, as teclas de atalho, Ctrl T, abre uma nova guia. Positivo, tá? Positivo. Acho que ele quis dar esse monte de informações, mostrar todo um conteúdo anterior, para poder mostrar a última assertiva aqui como correta. As guias, tá? Você pode abrir sites, você pode abrir informações em guias, no caso aqui o Google Chrome, ele usa navegações, numa mesma seção de navegação, abrindo conteúdos em abas, em guias, que no caso aqui ele é chamado. E para te abrir uma nova, tu usa a tua tecla de atalho, Ctrl T. Então, nesse caso, a nossa primeira dica, a nossa primeira questão da FADESP, a assertiva correta é a letra E. É, trouxe mais uma questão de informática, para você sentir como é que a FADESP trata o nosso assunto. Ele coloca aqui, olha, segunda questão da nossa dica imbatível. Com relação aos tipos de backup, analise as seguintes afirmativas. No item 1. O backup completo faz a cópia de todos os arquivos destinados a ele, independente de versões anteriores ou de alterações dos arquivos deste último backup. Olha, o que é backup? Backup é uma cópia de segurança. É uma cópia que você faz dos seus dados, que visa proteger a informação contra perda ou sequestro, tá? Se o dispositivo de armazenamento, onde a informação está armazenada, tiver algum sinistro, você tem uma cópia de segurança para restaurar. Se os dados forem sequestrados, inclusive hoje um dos maiores temores do mercado corporativo é o sequestro de dados, existem malwares que nós chamamos de handsomwares. Os handsomwares, eles invadem os sistemas, criptografam os dados todinhos e depois é cobrado resgate dos dados, tá? Resgate para poder liberar uma senha para a criptografia ser aberta e o usuário voltar a ter acesso aos seus dados. Se os dados foram perdidos ou sequestrados, você pode restaurá-los através da sua cópia de segurança do seu backup. Só que ele diz aqui o seguinte, o backup completo. O que é isso? É que existem tipos de backups. Por exemplo, tem um backup de cópia, tá? É simplesmente a duplicação da informação, simples fato de você pegar informações que estão em um aparelho celular e copiá-los em um pendrive ou copiá-los em um DVD-R. Você já está fazendo um backup, é um backup de cópia, ele não mexe em alteração, principalmente em atributos de arquivo. Tem um outro backup que é o backup normal. O backup normal, ele também pode aparecer, como ele está afirmando aqui, com o nome de backup normal, backup completo, backup total, tá? Ou backup full, full, F-U-L-L, tá? Então, normal, total, completo ou full, é a mesma coisa. Esse tipo de backup, ele faz a cópia de todos os arquivos listados, de todos os arquivos marcados para backup. Aí, quando ele faz o backup, ele ativa, nas informações do arquivo que ele fez a cópia, a flag do arquivo. O que é isso? Flag, na tradução literal, a bandeira, uma bandeira, tá? É como se ele fosse lá nos atributos do arquivo e ficasse uma bandeirinha, dizendo que aquele arquivo já passou por um backup, tá? Então, backup normal, completo, ele faz a cópia de todos os arquivos criados, tá? Aliás, ele faz a cópia de todos os arquivos marcados para backup, faz a cópia deles e marca os arquivos como foram backupiados. É o que ele coloca aqui, olha. O backup completo, faz a cópia de todos os arquivos destinados a ele, marcados para isso, tá? Independente de versões anteriores ou de alterações nos arquivos desde o último backup. Positivo. Ele não faz distinção. Se o arquivo já foi ou não foi backupiado, ele vai lá e faz a cópia, estando ele marcado ou não. Mesmo que não esteja marcado, ele vai lá e ativa a marcação, como o arquivo foi backupiado. Então, o primeiro item aqui, ele é correto. Vamos ver o segundo item? O backup incremental faz a cópia dos arquivos que foram alterados ou criados desde o último backup completo ou incremental. Além do backup de cópia, do backup normal ou completo, tu tens o backup incremental. O backup incremental, ele faz a cópia apenas dos arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental. E ativa a flag, marca o arquivo como ele foi backupiado. Tá claro? Então, se você tem um backup completo, você faz a alteração, ele perde a marcação. Se você aplicar o backup incremental, ele vai fazer a cópia apenas desses arquivos que foram alterados. Os outros, ele não mexe. O normal, o completo, não faz tudo? O incremental, não. O backup incremental faz a cópia apenas de arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental e marca o arquivo como ele passou por backup. Então, esse item 2 aqui, a gente classifica também como correto. Vamos ver o terceiro item? Da mesma forma que o backup incremental, o backup diferencial só copia arquivos criados ou alterados desde o último backup. No entanto, a diferença deste para o incremental é que cada backup diferencial mapeia as modificações em relação ao último backup completo. Olha, o que é isso? O backup diferencial, ele é irmão gêmeo do incremental. Irmão gêmeo, tá? É univitelinos. São idênticos. Mas mesmo sendo gêmeos univitelinos, tem uma diferença, né? Às vezes tem uma sarda, às vezes tem um sinal. Tem alguma coisa que diferencia. O backup diferencial, ele faz a cópia dos arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental, tá? Até aí o incremental faz, né? A questão é que o backup diferencial, ele não ativa a flag do arquivo. Ele não marca o arquivo como backapeado, tá? O incremental não faz a cópia de todos os arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental e ativa a marcação? O diferencial, ele faz a cópia dos arquivos criados ou alterados após o último backup normal ou incremental, mas não marca o arquivo. Tá claro? Ele mantém a marcação como o arquivo ainda não tenha sido backapeado. Outra coisa é o que ele afirma aqui na questão. O backup diferencial, ele mapeia todos os arquivos desde o último backup normal, completo. E isso faz com que, às vezes, o backup diferencial, ele fique muito grande por conta de todo esse mapeamento que ele faz. Tá claro? Então, esse terceiro item aqui também a gente classifica como correto, tá? Então, nesse caso, nessa segunda dica que a gente está tratando aqui sobre cópia de segurança, backup, o primeiro item está certo, o segundo item está correto e o terceiro item também está correto. Então, o que ele quer aqui, olha? A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é... Então, se a primeira está correta, é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, letra A aqui ele já começa como falso, não está errado, na letra B, falso aqui na letra B está errado, na letra C, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa também está errado, vamos ver na letra D, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira. Então, nesse caso, nessa dica imbatível que a gente está trazendo aí para você com a questão da FADESP, a certiva correta é a letra D. Bacana? Meu querido, foi o que a gente trouxe para você poder sentir como é que é a dinâmica das nossas aulas na loja do concurseiro. Nós esperamos contar com você, nesse concurso público, se você tem o objetivo realmente, se o teu foco é se tornar agente de trânsito da Prefeitura de Itucuruí, a loja do concurseiro pode te ajudar muito nisso. Por quê? Nós estamos com uma promoção extraordinária nesse concurso público. Nós temos um curso exclusivo para o concurso de agente de trânsito de Itucuruí. Esse concurso, o curso, ele é constituído por videoaula de teoria e exercícios de todas as disciplinas cobradas no teu edital. Todo material que você vai usar, que você vai assistir, ele vai ser entregue para você apostilado, todo em PDF, tá? E você vai ter uma ajuda, você vai ter um helpdesk, você vai ter um contato direto através das nossas redes sociais, uma linha direta de WhatsApp com a loja do concurseiro, para você poder ter todo esse apoio, tá? Todo esse pacote para te passar no teu concurso, fazer o teu curso e passar no teu concurso, tudo isso por R$199, tá? Dividido ainda no teu cartão. Em quantas vezes? Acessa as nossas redes sociais, tá? Então nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos um canal direto contigo através do WhatsApp, vai lá no nosso site, estão todas as informações lá para você. A loja do concurseiro, ela tem tradição na aprovação desse tipo de concurso público, principalmente em carreira militar, em carreira de agente de trânsito, em carreira de agente federal. Nós temos tradição em aprovar nesses concursos públicos. Então conta com a gente, te prepara com a gente, tá claro? Vai ser o maior prazer receber o teu e-mail dizendo que você foi aprovado. Vamos estampar isso em todas as nossas redes sociais. Espero contar com você durante o nosso curso. Muito obrigado pela tua atenção, tá? Até o nosso encontro durante as nossas aulas. Querendo Deus!